E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Eldering E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a quest do grande jarrão Aqui de Kylid, tá? É um jarrão enorme que você vai ver aqui no mapa E também vou mostrar o equipamento que vocês vão ganhar aí Que aumenta muito, né? A sua carga máxima de equipamentos E é excelente pra quem tá fazendo build com essa minha aqui Usando espada colossais, beleza? Espero que esse vídeo te ajude, se você puder me dar uma moral, segue meu Instagram lá LepsHunter, ok? Eu cubro muita coisa lá de RPGs, Eldering, notícias de games e etc Faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV As redes sociais estão aí na descrição Esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias aí de Eldering E também tem a playlist do nosso detonado, ambas vão estar na descrição Dados os recados então, bora pro vídeo Pois bem, meus amigos Pra fazer essa quest, você vai ter que ter chegado aqui em Kylid E pra chegar nesse local que eu tô aqui Por exemplo, se você pegou aquele poço ali do rio Siofra Certo? E fez a travessia completa dele Vai ter a quest lá, inclusive Tem a quest da Hany e tudo mais A gente faz a travessia do poço do rio Siofra Em um certo momento você vai chegar aqui nesse local Tá bom? Então atravessou, subiu o elevador ali E aí a gente vai dar aqui nessa graça Poço do rio Siofra Só que do outro lado do poço Que dá aqui em Kylid E aí beleza Partindo desse ponto Você consegue Chegar até o fim Desse corredor gigantesco aqui Vai ter uns gigantes aqui Protegendo a área Tá? Tem esse arqueiro aqui Que é chato pra caramba E tem um amigo dele mais à frente Também Ó E esse é esse cara Tá aí Mais um hit derrotado Ali pra frente tem aquele outro E aqui você já consegue enxergar o jarrão Lá de fundo Certo? É bom você derrotar Porque você não vai querer ter um arqueiro Te perturbando no meio da quest Já já vocês vão entender o porquê Esse cara aqui é mais chato Por quê? A perna dele é protegida, né? Não tem aquele ponto fraco Então A gente vai Pegar um pouquinho mais de tempo Batendo nele Derrubou Pronto Acertou o ponto fraco Deixou Aí a gente segue nosso rumo Até chegar aqui no jarro Chegando aqui no grande jarro Vocês vão ver esses sinais aqui no chão A gente vai ter que invocar os adversários E vencê-los, ok? Sem morrer Basicamente os três Então é um pouquinho complicado Mas vamos lá Já começamos errado aqui, né? Vamos puxar aqui o Nosso elixir Tentar dar uns ataques com pulo nele Sai de perto Puxou aqui Podemos utilizar o nosso Nosso poder aqui, ó Tira bastante dano Opa, cuidado Fechou Fechou Pronto Primeiro duelista derrotado Vamos pro próximo Cavaleiro do grande jarro Próximo Já aproveitamos Enquanto ele estava nascendo ali Pra dar um Um dano maciço nele Ataque carregado Sai de perto, hein? Mais um ataque carregado Quebrou a defesa Ataque com pulo Opa Ataque com pulo Cuidado Ae Pronto A gente está usando um amuleto Que aumenta o nosso ataque Com os saltos, tá? Inclusive eu já mostrei Na nossa playlist Como pegar esse amuleto, tá? E vamos pro último duelista Cavaleiro do grande jarro Vamos lá Colocar a arma em duas mãos aqui Tentar já dar um golpe dele Enquanto ele ainda está Aparecendo Ele escapou Não é bobo Bobo ele não é Usa o escudo Protége contra magia Aproveita que ele É mago Pra tentar usar Bastante ataque físico Muito cuidado nessa hora Usar o nosso ataque carregado nele Ataque carregado nele Ataque carregado agora Pronto Ataque com pulo Espera a magia Quebrou o nosso escudo Vai indo pra lateral Pronto Pronto Mais um Tá vendo que a ganância A ganância Não é uma coisa boa Nesse jogo Por pouco Por pouco ali Pronto Vencido Duelista Cavaleiro do grande jarro morreu Pronto Pegar aqui minhas almas E vamos conversar com o jarro gigante Arsenal do grande jarro É o talismã que a gente ganha Tá aqui a descrição dele Arsenal do grande jarro O grande jarro concede esse talismã Seus guerreiros Carregue o máximo que puder Fique grande e forte Então pelo que eu entendi Esse aqui É o talismã que maximiza Em termos de talismãs É o máximo que você consegue aqui Aumentar por meio de talismã Sua carga de equipamentos Beleza meus amigos? Esse foi o vídeo Espero que tenha te ajudado Não esquece de deixar sua avaliação Comentário se esse vídeo te ajudou Se você está acompanhando Nosso detonado E os nossos guias Dá uma olhadinha Nas playlists aí Na descrição Se você é novo por aqui Fica um convite Para se inscrever no canal Também ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto